Hora do recado do Telespectador, vem comigo! Boa tarde, Nico! Olha o Davi lá, voltou a ser galo de novo. Vamos ver amanhã! Quando vai ficar o jogo do calor? Galo e Fortaleza, hein? 2x0? 2x0 pro galo? É na arena, gol do Paulinho. Não precisa nem perguntar quem faz gol lá, né? Faz gol lá só o Paulinho. O Davi já está preparado pro jogo. Manda um abraço pra nós aqui de Patinga, Barco Betânia, Davi, Sula e Nildo. Gol do Gêmero, só? Ou do Gêmero, só? Não, o Gêmero faz gol contra, isso é outra resenha. Próxima, vocês brincam demais. Olá, Nico, boa tarde! Tudo bem? Tudo jóia? Manda um abraço pra minha mãe, Raquel Dias, ela está fazendo aniversário hoje, somos aqui do Turma Alineatatá. Beijo pra Raquel Dias, sua mamãe. Parabéns pra ela, felicidades! Próxima! Boa tarde, Nico! Hoje é aniversário da minha amiga Nádia, do bairro Industrial, em Santana do Paraíso. Parabéns pra ela aí! Hoje é dia de tomar açaí, né? Ah, tá cheio de aniversariante aí, ué! Oi, Nico, sou o Gustavo, do Vila Bretas. Eu e minha família estamos ligadinhos no BG. Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Manda um abraço pro meu diretor, para o diretor, manda um abraço para o diretor. O que o Bebiano quer, gente? O que você quer, Bebiano? Como eu estava dizendo, parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Manda um abraço para o diretor e para o Lamonier. E manda um abraço para o Lamonier, que é o melhor apresentador do Brasil. Eu sei o que ele colocou lá. Para o diretor e para o Lamonier, o melhor apresentador do Brasil. Ah, eu, né? Nós também, o Nico, manda um abraço para a minha mãe, Caroline, e minhas avós, Melri e Cristina. Elas te assistem todos os dias. Não perde seu jornal por nada. Bora almoçar, Nico? É, o macarrãozinho com... Que farinha, Gabigol! Aquilo é queijo ralado, ué! Que farinha... Hã? Que coco ralado, pá! Coco ralado em cima de comida? Hã? Farinha, rapaz! Isso é queijo? Provolone, queijo ralado lá assim, ó! Nossa, Deus! Vocês também, hein! Hã? Alô, Gustavo! Próxima! Oi, Nico, boa tarde! Manda um abraço para a minha filha, Flávia. Um abraço para os meus outros filhos que moram em Governador Valadares, para o meu marido, Célio, e para todos vocês do jornal Neuza, lá de Campanário. Um beijo para você, Neuza! Beijo para a sua filha e para todo mundo. Próxima! Nico, aqui é a Laucinéia, do IP. Estou ligadaça no Balã Geral. Vocês são nota mil! Aí, Lucinéia! O Gabriel Duarte, o locutor da Rádio Vitória, que fala, como diz o amigo Nico Mendes, estamos ao vivo. Ela está ligadaça! Próxima! Ei, Nico, seu programa é mil! A Sara gosta muito de assistir o seu programa, mas não dá tempo, porque ela tem que entrar na aula uma hora, então ela sai de casa no meio-dia. Muito obrigado! Põe ela para assistir no Facebook, depois dá para você assistir. É, ué!